Deve ter mais uma movabilidade à equipe, a equipe pegou mais velocidade, mas faltou o gol, né, Renatinho? Chegou, Renatinho. É verdade. Graças a Deus, eles podiam dar mais ou menos. Não entrei muito bem, mas nosso time melhorou. Conseguimos mais de poste de bola, atacamos mais, derrachamos este gol. É isso aí, tem que estar melhor no recado. O recado tem que ser dado ao torcedor, que não é para abandonar a equipe. Tem que continuar apoiando, até porque foi só um jogo, né? Foi só um jogo de preparativo, não foi jogo oficial. Verdade, isso também vai ser de exemplo da nossa equipe, que não vai ser fácil, serve dele. Tem que manter a oportunidade. E também foi bom essa derrota, porque nosso time também achava que estava tudo bem e tal, mas isso aí foi bom, vai ser de exemplo pra gente. Renatinho, até que ponto essa intertemporada pode ter servido pra vocês, pra essa competição, algo que se pronuncia ter também bem difícil, como são as outras, da C, da B e da A. Foi bom a preparação para o grupo se conhecer mais, se conhecer mais. Trabalhamos mais também lá, saímos daqui da capital, que estão seguindo no meu porto. Boa noite, João, que estamos falando aqui. É, mas foi bom lá, trabalhamos muito bem, é isso aí. Agora, até que ponto essa derrota pode influenciar vocês? Bom, nós erramos aqui, ali, agulhar, isso pode ajudar nesse desenvolvimento e melhora da equipe? Com certeza. O que o João José falou, agora, o João José falou que isso vai servir de exemplo pra gente acertar mais. Mas só vai ser, tem que melhorar agora, porque foi o erro na nossa equipe, trabalhar em cima de nós. Pô, Renato, e a estreia no próximo final de semana, como é que vai ser, ficar de fora? Vai ser difícil, tô achando que eu vou assistir o jogo, vai ser difícil tá fora do jogo, queria jogar. Mas eu tô torcendo aí pro meu companheiro, pra que, porra, tudo bem. Muito bem, aí a participação.